Aqui já tem gente, já tá entrando, pessoal, agora vou esperar o pessoal aqui do Face, pessoal do Instagram, tão conseguindo enxergar legal, me ajudem aí. Ó, tá aqui, tá entrando também no Face. Já tá online? Já, mas espera um pouquinho, pessoal, vai entrando. Boa noite aí pra todo mundo. Fala aí, fala aí, amor, fala boa noite, pessoal. Boa noite. Tinha que falar do pessoal, amor. Boa noite, pessoal. Até amanhã entrou. Quem? Amanhã. Gustavo, Ana Cristina. Ó, tá bem embaçado, tão falando que o... Pra todo mundo tá embaçado do Instagram, gente? E o pessoal do Face, estão enxergando bem? Pessoal, fala um oi pra mim aí. Vou limpar a câmera aqui do pessoal do Instagram. Ó, muita calma aí. Melhorou? Ó, o Instagram tá cheio. Outro dia deu mais Facebook do que o Instagram. Melhorou, então, a Joyce aqui, da Pancelaria Ponto Certo, que é uma cliente nossa. Boa noite pra todos. Luzia, boa noite. Márcia, boa noite. Vamos começar, gente. Oi, Fabiano. Fabiano é amigo nosso do Aspásia. Pizzaria, uma ótima pizzaria também, com Sorocaba. Saudade de você, hein, querido? Vamos tentar tomar mais uma, hein? E aí, vamos? Pode começar, gente? Boa noite, Patrícia. Vamos que vamos, gente. Hoje vai ser... Não vai ser boa, vai ser ótima. Além dos sorteios, muitas novidades pra vocês. Meninas, é que elas são? Vamos começar? Vamos. Então tá. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aí da DECO. Eu sou o DECO, a Viviane. Nós somos, pra aqueles que não nos conhecem, somos proprietários da DECO Pastelaria. E nós que estamos fazendo essas massas deliciosas aí, espalhando agora pra todo o Brasil, hein, gente? Não deixe de consultar seu CEC com a gente. Bom, a gente tem... Estamos fazendo live aí de 15 semanas assim, semana não. Procurando trazer cada vez mais novidades pra vocês, até mesmo ajudando na formulação do seu negócio, no desenvolver aí das suas atividades. E hoje, a gente tem... Só relembrando, só relembrando. A gente tem... Na promoção, gente, a turma tá pedindo, tá? Semana... Na live anterior, a gente fez até sexta-feira. Fizemos a live na terça e fizemos a promoção até sexta-feira. Já conseguimos repor os estoques, foi um sucesso. E tem gente já querendo, de novo, né, mais promoção. Então, o kit, o kit, prêmio, a gente consegue dar na... Pode ser num cartão de crédito ou num boleto único, em uma vez, a gente consegue fazer 900 reais. Tá? Ou então, 989 em três parcelinhas. Tá bom, gente? Nesse kit, pra quem não conhece, Vem um escorredor, tá? Um escorredor com termostato. O tache com termostato. O escorredor. Vem a escumadeira. Vem carretilha profissional, gente. Nada de garfinho, a gente já tem falado disso. Um copinho de medida, meninas. Tem medida aí? Tá atrás aqui. Um conjuntinho de medidas pra vocês padronizarem o pastel de vocês. Tá? As embalagens, a gente manda... Ó, a gente tem o saco de viagem, tem a embalagem de um quilo. Nada de papelzinho toalha lá, gente. Vamos profissionalizar aí a entrega pros seus clientes. Vamos deixar bonito. E a de meio quilo. Tá? Então, vem a embalagem especial. Aqueles que são nossos clientes. A gente sempre manda um kit na primeira compra, justamente pra vocês conhecerem. Faz grande diferença, tá, gente? Faz grande diferença quando o pastel chega na mesa ou na casa do seu cliente. A gente vai mandar um rolo de cada massa, tá? Hoje a gente tem nove sabores ao total, tradicional, integral, morango, chocolate, alho, ervas finas, bacon, parmesão e pimenta. E também a gente vai mandar o logo 5Arts pra você poder divulgar nas redes sociais os seus pastéis. Personalizados. Gente. Espera aí. Agora só acho que eu falo. Eu não vou falar agora, porque ele vai mostrar. Tá ouvindo. Pessoal, boa noite aí pra todos. É com grande carinho e prazer que a gente fez uma parceria bem bacana com o pessoal da Topac, tá? Então, a gente sempre tá aqui nas lives mostrando pra vocês diferenciais pra você melhorar o seu comércio ou iniciar o seu comércio. Enfim, aquilo que vocês mais acharem que é legal pra colocar aí pra vocês. Mas nessa parceria nós vamos mostrar hoje o Tony, da Topac, em parceria aqui com a gente. Vai mostrar como que funciona a máquina de mini pastéis. Essa máquina, pessoal, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Dá pra enxergar. Você percebe que ela é compacta, ela é de mesa, ela é super prática, tá? E assim, faz muitos pastéis. Com os pastéis, Tony, por hora. Então, a média de uma produção, né? Até a pessoa acostumar com ela, a gente começa com 1.500 a 2.000 pastéis por hora. 1.500 a 2.000 pastéis por hora. É personalizado, gente. Se você quiser fazer um pastelzinho pequeno ou um pastelzinho grande, enfim. E faz as formas conforme o gosto do cliente. Conforme a necessidade de vocês. Então, olha... Toda forma eu venho com a cabeça dele, né? Mas assim, é muito bacana. E quem tá querendo, já tá no negócio, quer expandir. Quer deixar o negócio mais profissional, fazer mais pastéisinhos. Não sei. Muita gente aí que tá assistindo a live. Acredito, né? Que já tem pastelaria. Esses pastéisinhos, eles são deliciosos. Saem bastante. E assim, você pode vender em lanchonetes, restaurantes. Pode vender o kit congelado. Ou então você faz kit festa. Aí fica, na verdade, a gosto do cliente aí, né? Então é bem bacana. Vocês vão ver o... Ele vai mostrar o funcionamento dela pra vocês. Como que funciona, rechear. Vai mostrar a velocidade dela. Ela é bivolt. Econômica, pequena. Você pode levá-la pro foodtruck, pra feiras livres, pra feira de eventos, enfim. E assim, quer fazer em casa? Quer começar um pequeno negócio? Fazer e já congelar? Bacana também. É uma grande opção. Então você tem várias opções de negócio com essa máquina. Então é bem bacana mesmo. A gente fez questão. Já era um tempo que a gente já vendia pra eles a máquina. Agora a gente trouxe eles até aqui pra vocês estarem vendo realmente como que funciona. Ver realmente a praticidade dela. E que realmente vale a pena. Pessoal, será sorteado hoje, ó, dois brindes, né? Isso. Só que pra isso, como já estamos na Semana dos Namorados, então, pra você participar do sorteio, dá um coraçãozinho. Aí eles vão começar a anotar os coraçãozinhos aí, o nome de quem colocou o coraçãozinho pra ver o sorteio depois. Isso. Olha, gente, vamos sortear duas coisinhas, tá bom? Essa forminha que a Topac faz. Olha que linda, gente. Em formato de coração, se eu fazer esse é um mini pastelzinho. Olha aqui, gente, que graça. Ele vem com rolo. Deixa eu pegar aqui pra vocês. É com silicone, né? Ó, esse rolo aqui, que ele é com silicone, você vai ver, a gente vai mostrar como que funciona. Isso aqui é uma esteira, né? Tapetinho com feiteiro. Tapetinho com feiteiro. Ó, e esse aqui é um tapetinho com feiteiro. Gente, é muito bacana. Pra não escorregar a forminha, gente. Show de bola, senhor profissional, mas a gente vai falar mais detalhadamente. Depois, na hora que nós estivermos fazendo os mini pastelzinhos. Entenderam os coraçãozinhos, gente? Ó, tem tudo a ver com os dias dos namorados. Tá bem, vem arrasar aí no seu comércio. Outra coisa é a nossa parceira, TKS Uniformes. Gente, olha que uniforme bonito. Ele é plastificado, não mancha. O que acontece? Nós vamos sortear hoje, né? O avental com o seu logo personalizado. Você manda o seu logo e ela vai estampar pra você. Então, galera, vamos assistir e ficar de olho aí na live, hein? Bacana, hein? Essa camiseta também eles fazem. Então, é bem bacana aí. A bandana, né? A bandana também eles fazem. A gente já tem mostrado alguns aventais, né? Tem aquele jeans que a gente já mostrou na live anterior. Tem o preto que o Tony tá usando aí também. E, gente, é bacana. É um produto de ótima qualidade. Vale a pena, viu? Tony, da Tupac, entra aí. Venham, venham, venham. Vou sair daqui. Vamos tirar isso daqui daqui? Pode curtir. Quer curtir? Melhor, né? Depois eu trago novamente. Não, tem que ser que ficar na hora. Não sei não. Ixi, tá travando aqui. Tá travando aí o Instagram? Uhum. Veja aí. Espera aí que travou aqui. Deixa o espalhinho que travou o Instagram. Isso aí não tá de novo, né? Aqui tá. Tá aí, tá de novo? É importante pra Viviane ver como que tá. Aqui tá normal, o pessoal tá comigo. Aqui tá normal, né? Amor. Viviane. Só verifica ali se tá no 3G ou tá no Wi-Fi da casa. Travou. Eu não sei o que você faz. Só muda de rede. Pera aí. Só muda de rede. Pera aí, gente. Pessoal. Vem com um pouquinho mais. Oi, espalhão. Vai. Voltou? Não. Veja aqui. Só um minutinho, pessoal. Deu um probleminha aqui no Instagram. Não. Eu vou encerrar o vídeo. Melhor, né? Tá terminando só, né? Mas só vou ali. Fazer o quê? O André fica... Não sei. O dele trava, o meu não trava. O pessoal tá comentando que não fez. Tá tudo melhor. Ele mexe aqui. Ó, tá verificando a conexão. Então, vai... Vai apertar? Eu não sei. Ele coloca, às vezes, na outra rede. É duro. Pessoal, só um minutinho, tá? Agora você está ao vivo. Pronto. Pessoal. Voltamos no Instagram agora. Avisam pra nós se tá tudo certinho. Pessoal, já tá começando o... Facebook tá tudo legal aqui. O pessoal tá comentando. É, aqui tá entrando ainda. Pessoal, então... O pessoal do Instagram... Mas se estiver apresentando as massas, enquanto o pessoal entra no Instagram. As massas a gente apresentou. O pessoal conhece. Na verdade, é o Tony. Ele veio aqui. Vamos mostrar uma máquina pra gente. Então, uma... Uma parceria aí do Topac e Deco, né? Trazendo uma inovação, uma novidade aí pro mercado de pastel. A gente sabe que... O pastel é a comida do brasileiro, né? O brasileiro aí ama o pastel. Não, mas a massa da Deco. Ah, não. A gente combinou tudo. E pra quem come é uma delícia. Mas pra quem tá fabricando, pessoal, fazer pastel não é tão simples, não. Eu acho que vocês sabem, né, gente? Você vê que... Quando a gente tá... Vem trazer a ideia de trazer a live, é justamente porque... Parece ser simples, né? Mas, na verdade, tem um monte de segredinho por trás que os bastidores não mostram. Sim. E a ideia da Compact, né? Compacta, que é a máquina pra mini pastel. Bom, o Deco apresentou, né? É... O segredo dessa máquina, ela é feita pra sua medida, né? Ah, hoje o meu pastel é 5x5, 5x6, 4x4, 9x6, não interessa. A máquina será feita na sua medida. Ou seja, você não vai precisar mudar a embalagem, não vai precisar mudar nada. Seu cliente já conhece o seu pastel. O conceito da Topac é simplesmente facilitar o fechamento do seu pastel, né? Então, pra não ter no finalzinho da noite aquela dor no pulso, dor no cotovelo de tanto fechar pastelzinho, então a gente trouxe aí esse equipamento. A gente vai demonstrar brevemente pra vocês aí como ela funciona. Operação bem simples, nada de mil segredos, né? Não precisa ter uma corrente industrial na sua casa, né? Ah, precisa de uma energia de 380 volts? Não! A máquina é uma S127, 220 volts, então, cabe em casa, cabe na pastelaria, cabe em qualquer lugar, né? É pequena, tem aí 1,20m por 60 na largura e 40cm na altura. Porém, é o que a gente brinca. É pequenininha, mas é produtiva. A gente vai começar aqui, então. Ó, gente, só vou pra ajudar o pessoal a formar os seus preços, tá? Nós já pesamos a massa, agora eu só vou pesar a mussarela, tá? A nova, por gentileza, 855 gramas, 905 gramas, 905 gramas, 905 gramas, A gente vai começar a operação dela aqui. Não sei se está dando pra todos verem como que é a operação, né? Então, ela é composta por dois suportes de rolos aqui, né? Então, o rolo dianteiro e o rolo traseiro. Então, você vai rebobinar, rebobinar a sua massa nesse tubo, na qual ele vai manter, então, o alinhamento da massa durante a operação da máquina, né? Pra que a massa não venha ocorrer dela desalinhar. Então, a gente vai ligá-la aqui devagarzinho, A gente vai passar a primeira massa aqui atrás, onde ela vai receber algumas marcas. Ela vai sair aqui na frente. Pessoal, olha que bacana essa máquina. Eu não sei se está dando pra vocês verem, mas ela recebe... Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar aí? Algumas marcas aí. Dá um alô aí pra mim, fale pra mim. A massa fica toda marcadinha aqui, posicionando o recheio. A gente vai diminuir ela aqui pra operação pra dar pra vocês verem, né? Considerando, pessoal, que aqui, do jeito que vocês estão olhando a massa passar, ela está apenas na velocidade 2 da máquina, né? A máquina, ela tem 10 velocidades. Então, a gente vai produzir aí. Essa é a massa tradicional, né? Isso, essa é a massa tradicional, gente. Claro, então, eu vou colocar aqui. Aqui, esse primeiro quadradinho aqui você vai colocar também? Não, que aí dá aquela massa aí pra que você cortar e a gente vai... Senão, o plástico fica dentro. Isso. Então, uma carne moída bem sequinha, né? Pra você que gosta aí da carne moída diferenciada. Receita adequa, hein, gente? Ainda mostraremos pra vocês um curso, gente. O curso está chegando. Oi, Karina. Um beijão. Um beijão aí na sua revendedora do ABC Paulista. que gostoso os pastéisinho, gente. Oi, a Patrícia do Santos. Oi, Patrícia. Oi, Karina. Tô contente de ver o pessoal aí, assistindo, participando de mais uma live conosco. Estão falando aqui podia dar desconto no sorteio pra essa máquina, né? É a Joyce. Cliente nossa, hein? De Campinas. Pertinho. Pertinho, hein? Isso aí, Joyce. Vamos barganhar. Ó, Glau de Arujá. Oi, Glau, tudo bom? Eu vi antes, acho que parece alguém da Bahia, eu acho. Fiz meu pedido de massas. Que bacana, Patrícia. tá chegando aí. Ó, tem alguém que tá com saudade de você aqui, André. André, saudades, amigo. A gente vai mescar um pouquinho, pessoal. Tem agora também um rechinho de queijo. Olha que bacana, gente. Olha, eu fiquei encantada com essa máquina. Olha. Olha. Que bacana, viu? É uma ótima opção pra quem quer começar a trabalhar nessa área, pessoal. Vocês não têm noção como saem esses mini pastéisinhos. E aquela forminha que nós temos, até nós agora vamos usar a do nosso, do pessoal da Topac, mas ela é muito ruim. Essa daí é a máquina automatizada. Olha, show de bola. Você vai ficar na frente dela, hein? Vem pra Bahia. Ah, precisamos ir mesmo. Olha, se montar uma curso, uma turma aí, a gente vai dar curso aí pra vocês, hein? Nós estamos entregando na Bahia, gente. Entre em contato conosco. Obrigada, viu? Olha, Zé, claro, sucesso pra você, primo. Acho que é você, professora. Olha que bacana, gente. gente, 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 olha que praticidade. Fechou. Gente, é muito bacana. Cortadinha. Ó, não tem problema nenhum. O recheio não fica saindo pra fora. Show de bola. Qual que é a velocidade que tá, Tore? Aqui tá na 2. Velocidade 2, pessoal, tem 10 velocidades dessa máquina. Depois nós vamos facilitar, mostrar como você pode mandar pro seu cliente. Novo recheio. Olha lá, tá colocando recheio de presunto. Isso tudo, pessoal, pra vocês terem uma noção de como ela funciona. Olha lá. É só um ajuste aí. É só um ajuste e a gente coloca o recheio, né? É. Ela sai as marcações, você vê que aqui na frente ficou, tá sendo, e tá bem aqui, ó, é bem legal, pessoal. Quem quer investir, olha, não tem investimento melhor pro seu negócio, hein? Olha que bacana. daqui a pouco a gente vai fritar aí os pastéisinhos e vai ter os doces, hein, gente? Ela faz as marcações, gente, daí na verdade é só você centralizar, né? Coitado, ele é fabricante de massa também, eu já coloquei ele pra fazer pastel lá, né? Porque, ó, ela mostra, gente, é só você entender o desenho dela justamente pra não ele ficar centralizado. Isso, esse daqui já ficou centralizado. Isso. Mas era show de bola essa máquina, viu? Olha. Essa medida, qual que é, Tony? 5 por 6? Esse é. Esse o cliente pediu 5 por 6, mas pode ser fabricado na medida que vocês quiserem, como o Deco havia mencionado. Inclusive, pastel de feira, que é o maior. Ah, é? Eles fazem até quantos centímetros? Quantos centímetros vocês quiserem e caberem na máquina. Olha que bacana, gente. quer congelar? Facinho, gente. Corta as plaquinhas. Ó. Vamos lá. Aqui, nós fizemos... 40 pastéis, gente. 40 pastéis. Vamos lá. Ó, vocês anotem pra mim, por gentileza, eu vou falar pra vocês da massa. Da massa, pode colocar 810. Certo? Apresuntado. 495. Manzarela, 815. Deixa eu dar colheres. Carne, 840. Depois aqui, pra essa medidinha, eu já faço as contas e mostro pra vocês o quanto saem esses 40 pastéisinhos, tá, gente? Agora a gente vai fazer uma coisa bacana que a gente pensou... Olha que legal, pessoal. Vão ser dois sabores diferentes de massa nos pastéisinhos. Pimenta e morango. Você pode fazer morango e chocolate, pode fazer... Então, aqui, na verdade, como ela trabalha com duas pontas de massa, você pode mesclá-las, tá? Fazer cada lado um sabor. Nós pensamos no morango com pimenta pra dar uma apimentada aí no dia dos namorados, né, gente? E o que cheio? Chocolate. Então, combinação perfeita, né? Pimenta, morango e... Quem não ama o chocolate, não? Ó, nós já falamos pra vocês trabalhar com bisnagas, assim, principalmente chocolate. Quando você trabalha direto no pastel, então, nós não abrimos muito a ponta justamente pra você ter domínio da quantidade de recheio que vai no seu pastel, tá? Então, eu vou cortar aqui uma pontinha. Gente, não esqueçam de dar os corações aí pra participar do sorteio, hein, gente? Vai ser no final, hein? Tem que ficar até o final, hein, gente? Porque na hora a gente vai chamar a pessoa. Lembrando, hein? Olha aí, ó, as forminhas. Não deixem de participar. No final, gente. E o avental também. Vamos lá. Ele corta aonde? Aqui, pra mim entender o desenho. O corte vem... Parado aqui. Ó, o corte vem aqui. Vem aqui. Então, na verdade, eu tenho esse quadrado aqui pra mim colocando os fecheios. Isso, né? É como a gente trabalha com um elemento aí que é, vamos assim dizer, é macio, ele tem uma elasticidade, então durante a operação, que é o que aconteceu, o que a gente viu antes, né? Ela marca aqui, mas pode acontecer de você ter que ajustar no processo do corte, né? Porque ela marcou, a massa deu uma esticada, depois a massa voltou, então ela muda. Pouquinha coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente já descobriu que hoje, do jeito que a massa tá aqui, temperatura do ar e tudo, o recheio tem que ficar bem na pontinha aqui, galera. Então, no dia a dia, no uso da máquina, você vai descobrir as suas massas, ele mudou de fornecedor, não tá comprando o deck, comprou do deck, você vai ver que vai aumentar aí a produtividade da sua, a massa tem qualidade. Massa fina, gente, vai ser... Olha, congelar, você pode congelar por uns três meses, tá? O congelamento normal, pessoal, tá bom? Então, vamos lá, pode... Mas na hora de fritar, não esqueçam, congelado, hein? Não vai muito congelar o pastelzinho pra fritar. Vou lá de novo. Obrigada, viu, só a gente sabe aqui, viu, foi corrido, mas estamos bem contentes de mostrar pra vocês essas novidades. E vamos coraçãozinho, galera, olha o sorteio! Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Vai, é meu. Vai descer ali, só pra pôr a segunda massa em cima. Vamos dar uma pausada nela aqui, só a gente vai perder. ver? Ó, tô chamando minha atenção, gente, eu quero ficar papiando aqui nos bastidores. Eu nem gosto de falar, né, o pessoal que compra massa e conversa comigo sabe. Ó, faltos papos. Eu que agradeço aí, gente, o sucesso depende de vocês, eu tô muito contente em ajudar cada um de vocês. Obrigado, a Thaís, aí do TKS Uniformes. Adoramos aí. Olha, eu nunca experimentei, viu, gente? Pastelzinho com recheio de chocolate na massa de chocolate e morango. Morango e pimenta, perdão. Comprei umas coisas diferentes pra gente dar uma ideia pra vocês, montaram o pastel doce pros seus clientes ou na caixinha ou no prato. Olha, você vai arrasar com essas massas, viu? Olha, gente, ó, tá vendo? Achamos o ponto. Olha que bacana. Lembrando que a nossa massa, ela é fina, tá? Ela não é seca. Então, esse ajuste que as massas de pastéis não são todas iguais. Ó, já ficou centralizado, tá vendo, gente? ó. Olha que bacana, gente. Fechadinho. Peraí. A Lúcia já quer os brindes de novo. Olha que bacana, gente. Deco, corte. O que você achou aí do corte? Bacana, ó. Ótimo. Super prático. Parece até que eles estão usando a minha carretilha, gente. Alex, se você não tivesse vendo, você não ia acreditar. Tá vendo? É só assim mesmo. E aqui nós fazemos assim, quem sabe que faz ao vivo. Fala assim, ah, vamos falar da máquina? Então, você vai fazer, eu mostro ao vivo. e é claro que é assim. Ele está nessa velocidade, mas você pode fazer ele bem mais rápido, tá, gente? depois sem a massa, eu vou pedir para ele, para ele, ó, olha as velocidades, gente, Meu, bacana. Aí já ficou bom, tá fazendo que ficar pau lá, gente. Gostou? Ó. Então, realmente, vai, 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 para a produção de vocês mesmo, gente. Vamos rolar isso aqui. E para a gente, eu vou dar lida. Pois é. Gostaram, gente? O que vocês acharam, pessoal? Comentem aí. Ó, no começo. Quase o avião. No começo, a única coisa, ó. Boa noite, Kátia, né? Kate, a Kate também é de Campinas. Pessoal, isso, muita agilidade. Acho que agora ela deixa. É que a gente está interagindo, né? É que a gente interage. É. É só, esse processo que eu fiz, pessoal, é o começo do trabalho, né? Então, vou preparar minha máquina para o mini pastel, que é isso que eu estava te explicando. Isso, você enrola naquelas hastes para você poder colocar, tá? Então, vocês já viram, essas aí eu não pesei, só essas daqui, tá? Porque eu vou ensinar eles a fazerem por aqueles lá. Então, gente, vocês viram? Os pastéisinhos é rápido, vai muito da sua dinâmica ali conforme você vai pegando o jeito, tá? Você chegou a dar quanto, Dé? A gente contou? Porque, pessoal, o que que acontece? Muda, né? A forma de construtiva do pastel. Então, a gente viu aqui que a gente fez um doce que é na bisnaga. É um negócio mais fácil de colocar, né? Então, ali a gente lidou com um queijo que é o especial do Déco, um queijo bem solto, uma carne moída, então, que é, ó, soltinha. Aí você tem e trabalha mais. Agora a gente partiu para um recheio pastoso. 36 pasteizinhos. Vocês viram, gente, que foi rapidinho, tá? Lembrando que, ó, pimenta, morango. Então, ó, vocês estão vendo, gente? São duas massas. De um lado, pimenta, do outro, morango. Espera um pouquinho que vai tirar foto aí. Nós já vamos falar do valor da máquina, gente. Calma aí. E vamos mostrar o corte dela? Se o Déco puder abrir aqui. Vou falar se o Déco escolher qualquer pastel lá do meio. Vamos ver se a máquina realmente corta. Vai se ela cumpre o que prometeu. Vamos lá. Vamos fazer o Unidune inteiro, gente? Ó, essa aqui, ó, pegou as duas pontas lá. Tá vendo, ó? É assim, é assim, ó. Aqui dá para vocês verem, gente, ó. Tá vendo? Fechadinho, gente. Fechadinho, gente, ó. Fechado. Diferente daquelas forminhas, né, gente? Praticidade. Isso, congela em placas. Você congela desse jeito aqui, ó. Ela está com o plástico dos dois lados, não tá, gente? Ó, está com o plástico dos dois lados, tá? Eu comecei a tirar aqui as rebarbinhas. Você pode tirar as rebarbas, fritar e entregar para o seu cliente, tá? A gente já falou disso em outras lives. Então, ela estava assim, certo? o que é que você faz? Você faz assim, gente, ó. Não está com o plástico dos dois lados? Também acho, viu? Precisa comprar uma... Essa máquina, essa máquina é show de bola. Eu que digo essas forminhas e quem trabalha com a gente. É horrível. Ó, gente, pronto. Uma forminha de ferro, né, gente? Não é forminha que eles vendem. Calma aí. está aqui, ó. O que eu faço? Eu fecho as pontas para congelar, tá, gente? O que eu faço? Eu pego um plástico... É... Amor, você não faz dor para mim? Claro. Pega um daquele plástico, daquelas bobinas de mercado mesmo, daquela fininha. Certo. Eu vou mostrar para o pessoal. Lembrando que, assim, no caso, eles fizeram, eles trouxeram a máquina na medida da massa que a gente trabalha para você ter o melhor aproveitamento dela, tá? Daí sobra essas laterais. Gente, 100% você não consegue até mesmo porque quando afunda o recheio você não consegue senão você não vai conseguir fechar ela. Ó, gente, esse aqui é aquela bobina de mercado mesmo que eu compro, tá? Só para você congelar e não entrar umidade, não ressecar as pontas. O que eu faço? Depois de dobrar ela assim, ó... Olha que bacana, pessoal. Pronto, gente. E frita congelado. Frita congelado. Você quer vender o centro dele congelado? Você pode fazer isso. Você dobra ele, tá? Você dobra ele no próprio plástico da massa e você envolve ele em outro plástico, você deixa bem fechadinho e coloca para congelar, gente. É simples, tá? O pessoal está pedindo para mim o telefone da representante no ABC, depois eu passo que é da Karina. Tá, agora vamos mostrar as forminhas? Vamos lá. essas pontas. Quer fazer em cima em cima da máquina, aqui? Aqui na ponta? Então vamos lá. A gente vai começar com a tradicional quadradinha ou já vamos arrasar os corações? Ó! Quer fazer a quadradinha? Vamos lá. Escolha aí, gente, que massa vocês querem? Que massa vocês querem que faça um mini pastelzinho? Então... Então, igual o Deco falou, a Viviane falou. Bom, vamos fazer na tradicional? O pessoal não se manifestou. Vamos fazer na tradicional aproveitar que o rolinho está aberto. A gente foi no bolso do cliente. No caso, o cliente é a gente. Ninguém falou? Tapetinho de silicone, famoso tapetinho de confeiteiro. Por quê? Vou mostrar aqui, ó. Imagina você aqui tô lá eu, né? Aquela pequena entreguinha de 500 mini pastéis pra fazer aquela loucura. E, ó... Ninguém merece, né, gente? Não dá. Aí, o que a gente vai fazer, então? Vamos ver a diferença? Colocou aqui em cima. Não quebrar, não, né? Dá pra usar depois. Vamos ver se eu consigo arrastar a forminha? Ó, se vocês observarem, ó. Eu balanço a mesa inteirinha. Mas a forminha não sai do lugar. Então, não vou mandar o pastel pro chão, né? Vamos lá, tradicional, né, né? Vamos. Só um minutinho, gente. A Fabi perguntou até que tamanho. Na verdade, você vai falar o tamanho que você quer. Tá certo? Tá certo. Michelle? A Michelle tá aqui conosco, tá? Vocês querem fazer pastel grande de feira de 20 centímetros? Gente, ele faz a forma de 20 centímetros. A forma, ele faz conforme a sua encomenda. E agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se eu quiser uma de mini pastel e também quiser uma forma de pastel grande, eu consigo comprar a forma avulsa? Esse não consegue. Se for a máquina. Não. A sua forma. Só a forma. O molde. Por quê? Essa máquina, ela vem de um conceito que é monostrutura. Então, a estrutura da máquina é toda o que segura os roubos. Então, nesse caso, a máquina tem que ser específica, até porque vocês viram, né? Que ela precisa de um ajuste. A gente fez um pouquinho antes da live, né? Uma parte do ajuste dela. Aí teria que ser uma máquina ainda pro mini e uma máquina pro feira. Creio que uma máquina pros dois pastéis não vai ser interessante pra vocês. Porque você vai vender muito. Então, você vai ter que estar produzindo mini e produzindo grande. Então, o série top. duas máquinas, alta produtividade, quem tem é igual o Deco. É que são públicos diferentes, né, gente? São públicos diferentes, mas, pintou a dúvida, vamos lá. É, essa é uma dúvida que a maioria do pessoal quando entra em contato com a gente pergunta, né? Se eu compro hoje uma máquina com uma forma pra mini, amanhã eu compro pro grande. Infelizmente, você vai ter que deixar dela produzir o mini e ela passa a produzir o grande. É a mesma máquina. porém, ela só consegue fazer uma, né? Um tipo de pastel. Eu não consigo tirar esse cabeçote e pôr um outro cabeçote aqui em cima. Por enquanto, ainda não tem isso de só trocar o cabeçote. Até porque a gente trouxe o conceito pra aquela máquina pra dentro de casa, né? Pra ter essa ideia de trocar cabeçote, aí a máquina ganharia... e um pouquinho mais de tamanho. Aí talvez a gente não consegue atingir o público. Você que tá aí em casa. Mas, caso quem queira, né? Tem aí uma pastelaria, o meu volume é grande, entra em contato com a gente, entra em contato com o Déf, porque ele contata a gente e a gente faz um projeto especial pra você. Porque aí a máquina vai precisar de um espaço maior. Mas dá pra gente produzir algo similar a isso sim. Isso aí, gente. Vamos lá, produção. mini tradicional recheio de... Pode fazer. Vocês vão querer o quê? Queijo, carne. Faz queijo de carne. Faz queijo de carne. Pode fazer. Traz pra você, né? Aqui, ó. Dá pra ver já. Não precisa ficar apertando nada. Só da massa tá aqui em cima, eu já consigo saber na onde tá as cavidades. Então, vou vir aqui. Aqui eu tô muito generoso no recheio, gente. Então, tá... Vamos limpar a ordem do corte, né? Isso. Isso que eu ia... Deixa eu fazer um experimento aqui. Vê se na mão fica... Que eu consigo fazer a bolinha. Isso que é mais fácil pra... Não, cara. A gente vai fazer 50% de carne e 50% de queijo. Pessoal, não me esquecendo que vai ser... É uma forminha dessa em formato de coração que vai ser sorteado, pessoal. E o avental. Fiquem ligados na live aí. E sempre são dicas, né, pessoal? Vamos que vamos. Pode congelar sim, Cris. Perguntaram pra mim com relação à variedade das massas. É 40 dias na geladeira e 120 dias congelada. Aqui, gente, nós estamos fazendo com colher, tá? Mas tem medidorzinhos menores. Você pode porcionar conforme a sua... o seu custo, né? Enquanto ele está fazendo, pessoal, eu vou fazer a conta e mostro pra vocês quando saiu aqui dos pastéis, tá? Nessa forminha que o Tony está usando é 24 mini pastéis. Podemos usar mais? Pode misturar. Pode misturar um outro sabor. Ah, tem tradicionado. Tem tradicionado. é o seguinte. Agora que eu estou vendo. Viu? Que fica todas as cavidades. Aí, na hora que você aperta lá, desce. Desce. Vocês viram, pessoal? Você pode colocar a quantidade de recheio mais, menos. Show de bola essas forminhas, viu? É outro material. Um material biodegradável. Ela é assim... Tem precisão no corte. E vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem do mini pastel, quiserem uma forma de coração e aí por aí vai. O que vocês imaginarem, a gente cria. Estrelinha, florzinha. A forminha sempre vai ter que fazer um pouco de esforço com a mão, gente. Porque é a tradição dela, né? É você que vai fazer o corte. Por isso que a gente trouxe a apresentação da máquina, que a máquina já não tem isso. Mas mesmo assim, muita gente ainda usa a forma, né? e o tapetinho ele vai dar estabilidade para a massa não ficar... para a forma não ficar correndo e você tem que ficar correndo atrás da forma. Então, é esse kit completo. Vai o tapete, o rolo em silicone e a forminha do tamanho que vocês quiserem. Essa plaquinha, ela já pode ser congelada nessa quantidade mesmo. então é só tirar o rebarbinho ali se vocês quiserem. Essa tem 24 unidades que a gente trouxe para mostrar, mas você pode escolher a quantidade que você quiser. muito bem, então vocês viram aí como que é a produção do mini quadratinho com a forminha, né? Logicamente, a gente dá uma cansadinha aí que é igual o Débio falou, né? Não é a nossa tradição fazer pastel. Então a gente faz as máquinas para vocês fazerem pastéis. Então a gente conta aí com toda a confiabilidade para vocês, né? Então são produtos que amanhã ou depois tendo aí uma uma vigilância no seu estabelecimento você não vai ter problema, né? Ah, mas esse equipamento ele está autorizado, né? A ter contato com o alimento? Tá. Então não tem problema, né? Você não vai ter aquela dor de cabeça de ter que... chegou a vigilância sai correndo esconder as forminhas porque não pode. Então essa não, pessoal. Essa já está tranquila. Não tem problema de seu funcionário se machucar, né? Então você vê aqui, ó. Posso passar a mão não tem corte não tem arestas não é metal não corta na minha mão ela simplesmente corta só a massa. Que essa é a finalidade dela, né? Não machucar o seu funcionário mas machucar mas cortar apenas a massa. muito bem, então vamos deixar ela aqui e a próxima depois que a gente vai fazer é a de coração. Não esqueça, pessoal do sorteio, hein? Por mim e de coração aí arrasar para os seus clientes. Olha aqui. Vou mostrar lá. Olha. Então você vê que sai um pastelzinho bem rechado. Aqui, ó, gente. Aí os nossos clientes não reclamam que é pastel de vento. Trocar. Olha o kit. Agora essa é a forminha do sorteio, pessoal. Ó vai exatamente isso, pessoal. A forminha o tapetinho e o rolinho e o silicone. E a escovinha vai junto, hein? Fiquem até o final aí. Aqui, ó. O que as meninas mencionou acabei de usar vou higienizar minha forminha, né? Então só aqui, ó. Até porque eu usei cortei e pegou massa, né? Vamos fazer aqui de propósito. Olha lá. Cortei e pegou a massa direto aqui, ó. Olha, pessoal. Você vê, ó. Aqui na mão. Passei a mão. Não passei nem um rolo, hein? Ó. Só apertei o dedo. Vamos ver o que acontece com a forminha? Ó, a gente cortou aqui, hein? Pessoal aqui do Face. Ó. Aqui, ó. No Insta nada. A massa ela não cola nesse material. Só se a massa for bem macia, bem molinha, você vê que ela vai colar. Mas deixou ali, acabou o uso, deixou ela secou, você colocou o dedo ela destaca. Então não tem aquele trabalho, né? De ficar lá com a ponta da faca com espátula pra tentar descolar aquela massa que tá colada, né? Porque comer com pastel com massa velha ninguém merece, né? Com certeza, né, gente? Fiquem aí que olha quem será que vai ganhar essa forminha? Eu já ganhei a minha, hein? Que bacana, hein? E agora pra gente brincar um pouco, né? Olha. Nada nada sugestivo, né? Um pastel de coração com uma massinha de pimenta, né? Vamos aquecer? Essa é pimenta. Então, ó. Sim. Dá pra ver. ela assim, em placas isso mesmo. Olha só. Ó, pra vocês verem bem vocês estão vendo aí, né? Já fica as cavidades pra colocar os recheios. Olha que bacana, pessoal. Vou fazer uma decoração bacana hoje, hein? Vamos lá rechear, pessoal? Ó, tá bom? Um. Qual que é a medida dos postetes? Como é que vai funcionar tudo na máquina? Da máquina é 5 por 6, né, Tony? Essa não. 4? 4,5 por 5. 4,5 por 5. Pessoal, eu vou dar uma sugestão aqui pro Tony. Tony, eu acho que a gente pode colocar confete aí dentro, ó. em algum você coloca confete. Olha, pessoal. Massa de morango, chocolate, pimenta. E você pode fazer do jeitinho que você quiser. A gente faz a gosto do cliente, ó. Ó, você tá vendo? Olha só. Aí depois você põe um pouquinho de chocolate em cima. Só um pouquinho. Isso. E põe o chocolate em cima também. Vamos dividir aqui pras crianças não brigarem. Isso. Agora? um pouco de chocolate, né? Hum! Gente! Tá dando água na boca aqui, hein? Hum! O pessoal tá perguntando se é confete de chocolate. É confete de chocolate. Isso, ó. Olha só. É, pessoal, usem a criatividade aí, hein? Fazer um diferencial na pastelaria. E pra fechar, nada mais, nada menos que... Ah, que show, gente! Uma massinha de morango. Olha, dá pra fazer umas coisas bem legais. Pessoal, tá assistindo, só lembrando que a gente não é profissional da área do pastel, né, pessoal? Então, vocês não olhem, não estranha não se eu estiver tremendo, se eu não souber manusear direito aí uma massa de pastel, né, Deco? Ah, mas eu pego o jeito. Eu vou pedir um... Vou fazer lá um... Um test-drive no... Na pastelaria do Deco. Passar uma semana lá pro Deco me ensinar como faz pastel. Vamos lá cortar? Então, ó. Ó, além do sorteio, nós também vendemos essas forminhas, pessoal. O tamanho que vocês quiserem, a quantidade de quadradinhos, coraçãozinho, quer fazer de ursinho, quer fazer uma coisa diferente aí. É bacana, pessoal. Você não acha, isso não tem no mercado pra vender, você nem encontra em lugar nenhum. É exclusivo da Topac, tá, gente? Uhul! Aê! A Topac e da Deco. Exatamente. Seria Deco e Topac, pessoal. E quem comprar com a Deco tem desconto, hein? Tem desconto, hein, gente? Vamos tirar dali antes que eu derrubo. Ah, porque faz força, né? Lembrando que fazemos formas também do pastel no ar, tá? Gente, vou cortar a mão de coração. Ah, de coração. Ela tem nove por sete, pessoal. Aqui, ó. Sete centímetros. Nove centímetros o pastel. Deu pra pegar? Deu. Lembrando, ó. Comprimento aqui, né? Vamos assim dizer, a altura do seu coração. Seu coração tem nove centímetros aí. Qual que é a largura do meu coração? Pessoal, só vocês entrarem em contato com a gente porque, na verdade, nós somos representantes deles, né? Então, o valor deles é o nosso valor. É que hoje, por ser uma live, vai ter algumas promoções, tá? Em questão de valor. Vai ter desconto para os nossos clientes que são clientes também deles. E aí, fica assim, ó. Olha, eu vou falar para você, assim, que eu fico bem contente de poder ajudar vocês, viu? Muitas ajudas que nós não tivemos, a gente consegue, hoje em dia, estar oferecendo para vocês. E saiba que é com muito carinho, viu, pessoal? Olha que lindo! Lindo! Acho melhor a gente fazer uma sem amassar de pimenta, senão depois seu filho vai ficar muito bravo com você. O meu filho está na expectativa, gente. Ele já está. Ele já está. Vocês vão fazer pastel doce? Vocês vão fazer pastel doce? Vocês vão fazer pastel doce? Ó, querem tirar foto? Morango, pimenta, chocolate e confete. Pessoal, olha que bacana! Pimenta, morango. Pimenta, morango. Bem bacana, viu, gente? Olha, meus clientes da pastelaria, vão adorar, viu? Vamos fazer agora uns pastezinhos com o filhote, então? Morango tradicional. Ele ganha aqui é morango tradicional. Morango tradicional com morango para ele. Você pode abrir, abre a... A gente faz o morango com o tradicional para ele, tá? Agora nós vamos fazer... É de pai para filho, ó. Produção extra especial. Olha, gente, já fizeram. Na medida, para a gente estar das nossas massas para que vocês, clientes, tenham o melhor aproveitamento dela, tá? Gente, olha aqui, já fica as cavidades onde vocês vão colocar os recheios. É muito fácil de... Ó, gente, ó. De ver aí. Já aparece, já. Pode fazer algum com barrinha de chocolate que você acha, Côrê? Pode ser. Então, vamos mudar. Ó, eu vou mostrar para vocês uma outra, ó. Criatividade, pessoal. Tenha em mente que você tem que ser diferente. Ó, uma barrinha de chocolate, certo? Já vou quebrar ela, que depois eu vou pegar sem nuvos. Joyce, ela é muito inteligente, ela vai... Vamos fritar. A gente vai montar um pratinho para vocês verem. Ó. Ó. Vocês perceberam, pessoal, como vocês podem usar criatividade para mostrar para o cliente de vocês? Olha que bacana. Ó. Deu certo, não deu, quadradinho? Está sobrando algum espaço? O que eu faço com isso aqui? Põe na boca. Ah, e como que é o nome dessas balinhas aí? É a gelatina da Fini, pessoal. Vamos ver. Experiência, hein? A gente sempre brinca com o nosso pessoal quando a gente faz a live que a criatividade é tudo. Então, pessoal, que vocês tenham como base coisas diferentes. Por falar em diferente, né? Verdade que eu vivi é negócio de comer em restaurante diferente só para saborear as comidas diferentes? Pelo amor de Deus, depois eu me lasco aí para ter que fazer recheio diferente com pastel. Está certo. É tipo essa, assim? É. nosso amigo lá de tem um cliente nosso que estava falando o mesmo problema. Falou que a esposa dele vive arrumando para a cabeça dele, assim. Pessoal de São Miguel, né? São Miguel. só estou demarcando a massa, tá? Porque daí agora eu vou usar a experiência que eu já falei de novo. Eu já falei outras vezes também e eu falo para os meus funcionários. Está vendo? Vocês estão vendo ali onde está, certo? aqui, você vai exercer uma pressão se você quiser fazer no todo ou então você faz assim, gente, ó. Se você pegar só a linha você não vai brincando, ó. Você vai cortar você nem sentiu, gente. Então você exerce uma leve pressão só onde está a linha. você não precisa fazer força, não vai suar não vai fazer nada, gente, ó. É claro que esse aqui é diferente uma forminha que é reta em que você pega uma linha reta e esse aqui eu só estou desenhando as voltas do coração. Ó. Só pego a pontinha aqui, gente, ó. Está vendo? Assim você faz menos força. E eu vejo o pessoalzinho às vezes na pastilaria e as meninas sofrendo e fazendo ah, já estou com dor no braço porque, gente, não precisa. Aqui, ó. Pessoal, foi tudo combinado, né? Agora vocês entendem por que eu fiz tanta força no quarto anterior, né? Vocês acham que não era experiência, né? Mas era justamente para demonstrar para vocês aí a diferença quando você tem técnica e não força. Porque o que precisa é o que, Tec? Força? Não. É técnica, né? Então? É só pegar o jeito. Tudo na vida, né? É mais técnica do que força. Coloca esse aqui, ó, depois. Ó. Fiz massa de morango. e tradicional para o meu filhote. Coloca aqui, ó. Tá. Tá somado. Ó, é isso. Essas urminhas são bacanas, gente. É de pé com uma de batata, pessoal. Você pode fazer um desenho no seu logo tanto para salgado frito assado. Então é comestível. Vocês estão vendo, pessoal? Ó. Tá vendo, ó. Eu só vou passar. É claro, gente. Aqui é improviso, tá? Só vou passar. Ó. Você coloca o logo. Eu te amo. Pronto. Aqui, ó. O logo. O coraçãozinho da Deca. Quer casar comigo? Olha, pedido de casamento, de noivado. Aproveita aí. Data especial. Coração acelerado. Não sabe como pedir a mão da novinha, né? O que você acha? Ah, vai para a Deca lá. A gente acende uma luz de vela. Senta três ao lado ali só para ficar ali, ó. Aplaudindo. Encorajando ali. E se ela não aceitar, o Deca consola. Tem o lado positivo. Se ela não aceitar, pelo menos... Só uma cachorrinha junta ali depois ali. Não chora. Não chora. Gente, vamos fritar? Agora é a hora dos profissionais. Eu encerro por aqui, pessoal. Grande abraço para todos. Continuem curtindo. Excelente. Olá, Vi. Pessoal, não esqueçam do sorteio e outra coisa. Vai ter o sorteio, mas olha, nós somos revendedores dele, representantes deles. Se interessaram, entre em contato conosco. Tem preço diferenciado para nós. É bem bacana. A gente vai mostrar para você um prato bem diferente, tá? Vou pegar aqui a minha tatuinha. Hoje a gente tá cheio de plateia aqui, gente. Tá uma live diferente, gostosa. O óleo já está aquecido. Pessoal, dependendo do que você utilizar, o que acontece? O chocolate é duro, né? Então, a massa, pessoal, é uma cortadinha. Só colocar aqui, ó, uma outra massinha em cima. Repare um pequeno curativo na sua massa. Essa ela chegou a cortar? A farinha de chocolate. Eu vou mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Eu acho que foi aquelas que colocou o cerealzinho em cima, né? Não, não. É porque, assim, igual com o sonho de valsa. Quando a gente faz com o sonho de valsa, é a mesma coisa. O chocolate, ele rasga a massa. A gente faz um pequeno curativo e fechou. Mas você lembrou de uma música, né? É? Lembrou de uma música. Lembrou? É. Um coraçãozinho com curativo, pessoal? O que vocês lembram? Coração machucado. Aqui, ó. Tem solução. Seu coração não está machucado, vem comer pastel. Você vai esquecer tudo o que aconteceu. A Viviane cura. Pastel, pimp e chocolate, ó. No outro dia você está zelado. Deixou. Verdade, né? A cachaça. Ai. Ai, que graça, gente. Que lindo. Olha, ficou lindo, pessoal. A gente está nos responsabilios da Norte Sem Fogo, né? Pois é, né? Chama o Uber. Chama o Uber. Pronto, resolvido. Então dá para comer e beber à vontade e lógico. Qualidade déco, né? Com certeza. Cadê a carretilha? Ai, ai, se pela live desce para sentir cheio, né? Hum. Pessoal, olha que lindas massas da Deco. Olha que cores mais vibrantes. Gente, não é boa. Dá para ver aí? É lindo os coraçõezinhos, viu? Vai arrasar. Os clientes vão amar, pessoal. Eu achei maravilhoso. Pessoal, sai do tradicional. Pessoal, sai do tradicional. Inventa. E é importante, viu? Depois eu vou pintar os quadradinhos, tá bom? E vou dar uma dica para vocês. Como que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar mais coraçõezinhos aqui, pessoal. Pera aí. É, só faltou a coisa do que eu vou, né? Aja coração, galera. Pessoal, você também pode mandar os pasteirinhos em uma caixinha. Olha, cerca do dia dos namorados, datas comemorativas, você pode fazer uma coisa bem bacana. Ele está terminando de aprontar aqui. Deixa eu ver aqui a decoração, assim. Ó, aqui, ó. Você vai usar tudo, mas espera aí que eu tirei os outros dois. Que graça. Lindo mesmo. Que graça. Que graça. Olha que graça, pessoal, as caixinhas. Coloca o chocolatíssimo para mim, coração, que eu vou decorando. Eu vou decorar para vocês. Para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Aí cada um decora. Ó, eu comprei marshmallow. Isso, na verdade, é um teste, porque eu vou começar a mudar a decoração dos meus pratos. Olha aqui, gente, ó. Ó. Que graça. Só vou mostrar para vocês como dá para ser criativo, tá bom? Vai que ela faz da forma que quiser. Tá, você quer que eu faça o quê? Posso fazer uma bolinha? Gente, um outro ponto. Você quer fazer um traço fino. É só você apertar aqui, ó. Da própria bisnaga que você tem, você aperta. Você diminui o fluxo. E você pode fazer, facilita até para fazer um desenho. Um pinguinho, uma estrelinha, uma bolinha, um nome que você quiser dar. Só estou fazendo um detalhinho, gente. Pessoal, eu estou fritando aqui um pastelzinho na massa de morango e pimenta. Pessoal, não fica aí na live que daqui a pouco vão ter dois sorteios, hein? Um do avental personalizado e depois dessa forminha linda em formato de coração. Mas aí precisa estar na live, hein, pessoal? Olha, gente, olha que bonitinho. Vou mandar uma decoraçãozinha, ó. Quem não gostaria, né, Deco, de receber uma forminha assim? E aqui, você pode fazer o seguinte, hein, ó. Joga. Você pode colocar um chocolatinho, jogar uns confetinhos. Botar uma aliança. Uma aliança. Aqui, como é a da Deco, o símbolo da Deco, eu deixei sem nada, tá? Olha, eu vou mostrar para vocês. Isso ali já é uma decoração. Ó, isso. Vamos fazer umas coisinhas meio assim, tá? Então, pessoal, você pode o quê? Ser irreverente. Seja irreverente. As pessoas se surpreendem. Todo mundo está cansado do igual. Gente, ó. Ó. Olha que bacana. Pimenta, morango. Pimenta, morango. Coloca ali para mim, coração. Opa, boca cheia, não pode falar. Ó, coloca ali na caixinha. Eu vou fritar tudo, porque depois o pessoal... Você tem que colocar um... Coloca uns pastéiszinhos. Gente, que delícia. Não precisa nem de açúcar de canela. Ó. Eu vou terminar aqui. Já vai fritar os quadradinhos? Ou faz o frateio primeiro do ambiental? Marango, pimenta, não quer se matar, amor? Não. Tá gostoso, Deco? Muito bom, meu gente. Essa massa aí é boa? Pimenta, para mim, com doce, é melhor. Pimenta, ela vai muito bem. Pastelzinho de calabresa. Faz esses pastéiszinhos pequenos. De calabresa. Para você vender em... Num kit, com cerveja, alguma coisa assim. Gente, espetacular. E no doce, tem que ficar muito bom. E aí, está pronto. Uma limpadinha aqui, para a gente tirar umas fotos aí. Porque é bacana a gente mostrar para as pessoas o que dá para fazer. Muita gente fala para a gente, mas eu não sei o que fazer. Dá, sabe? Sim, gente. Usem a criatividade. Esse aqui, cara, é mais fácil decorar fora da caixinha. Só para a gente mostrar para o pessoal. Aqui, ó. Põe um irmãozinho desse. Quem não ia gostar, pessoal, de ganhar com os pastéiszinhos assim? Ó, quer fazer um kit num dia dos namorados? Decora assim, ó. Imagina chegar na mesa, gente, ó. Olha que bonitinho. Chegar uma porçãozinha na mesa, olha que beleza. Aqui, ó. Tá bom, pessoal? Já falou, o senhor tem o avental, tá bom? Pessoal, nós vamos sortear agora o avental personalizado. Como que nós vamos fazer? O pessoal tem que mandar o nome, né, da cidade e... Eu quero o nome e a cidade. Vocês mandam para mim, gente. A Michelle e a Patrícia vão anotando. Ó, pessoal, só uma observação. Os brindes, é brinde. Então, um envio, vamos ver da melhor forma para mandar. Mas o envio é por conta de vocês, tá? A gente está dando, mas a parceria que a gente está fazendo, eu não tenho um transportador para estar levando para vocês. É um brinde, tá? Então, o envio a gente vê da melhor forma. A gente manda ou por correio, ou então vê, ou aqueles que for, se for sortear alguém que é o nosso cliente, a gente pode colocar dentro de um pedido de maço, ou alguma coisa assim, aí a gente faz esse bem bolado. Mas não é incluso ao transporte, tá, gente? Fique claro. Isso, continue escrevendo. Vamos, pessoal, vai aí que elas estão anotando os nomes. O pessoal do Face está desanimado aí, pessoal. Vamos se animar. E vem Sorocaba. Vamos ver quem mais. Dá coraçãozinho e vai curtir. Vou botar o de carne, né? Vai. Tem que escrever a cidade, pessoal. Escreva a cidade. Só vai ganhar quem tiver online. Facy, how do you hear? Tá gostando, sabe? Facy on mutuelle, não seatter. FIn pockets inside. Não faz. Vamos, pessoal! Valendo um lindo avental, hein? Personalizado. Gente, amei essa forminha. Elas estão anotando, pessoal. Enquanto elas vão anotando, eu vou estar fritando os pastéis para mostrar maneiras diferentes de você estar mandando para o seu cliente, tá? Não esqueçam de colocar o nome de vocês e a cidade, hein, gente? Não esqueçam! Ai, pausou aqui no Instagram. Estes são os principais resultados. Parou? Não, tá. Pausou, já montou. Montou. Pessoal, manda para vocês o nome e a cidade. Tchau. 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 E, nossa, é uma vez só, tá, gente? Se vocês marcar o nome no Face e no Insta, vai ser só um, tá bom? Obrigada. Já, já, pessoal, sorteio, tá bom? Só aguardem um minutinho, já vou terminar, já vou falar sobre os valores, tá? É que só tá demorando um pouquinho pra tá colocando todo mundo, pra todo mundo concorrer. Tchau. Estão pedindo a Belinha. Pedindo o quê? A Belinha. Viram ela? Não, é o que você falou mesmo. Não, ela pujou, eu fechei a porta, ela deu a volta. Eu acho que... Eu acho que... Vamos, pessoal! Vamos lá, que daqui a pouco já vai ter o sorteio. Não. Viram? Você falou que encerrou, encerrou, hein? Você quer mostrar como que o pessoal já mostrou como que mostra como que não a caixa? Mostra, veja que a presuntinha encerra com o sorteio. Aí, pessoal, ficam ansiosos mesmo, hein? Pessoal, vou mostrar pra vocês agora como vocês podem servir na mesa o pastelzinho de vocês, tá? Esses aqui são pastelzinhos salgados. Você pode vender cada cinco, cada dez, enfim. Vocês colocam o valor lá pro cliente de vocês. Olha que bacana, pessoal! Vocês estão... Veja se está dando pra enxergar aqui, Paty. Tem uma tesoura, vinha aí? Uma tesoura. Vem, meu senhor, confira, hein? Se não tem repetido. Tá, se está dando pra enxergar aqui, só dá uma olhadinha pra mim. Essa cara dos oito, corta pra mim. Não, não confere. Nossa, que bonito. Aqui são todos doces? Salgados. Aqui, pessoal, esse aqui, ó, é o pastelzinho salgado. Você pode estar oferecendo pro seu cliente assim, cestinha. Olha a fritura, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês? Teve uma live que nós fizemos sobre fritura. Essa fritura, pessoal, é a correta, tá? Como eu falei, a gordura vegetal, ela vai parar de ser produzida. Já é proibida em alguns países, no Brasil vai começar a ser a partir de 1º de julho. Então, vocês vão ter que se readaptar. E quem usa óleo de soja, pessoal, a não ser que consiga driblar muito a temperatura. Mas, do contrário, ir pra uma gordura vegetal que ela frita ainda melhor que a gordura de soja. Isso, óleo de soja. O pessoal vai encerrar aí o sorteio. Eu tenho que mostrar pro pessoal como que faz o cálculo. Ah, o André vai ensinar também pra vocês o cálculo. Eu vou dar uma verificada aqui. Eu vou mostrando pra vocês porque elas estão lá. Aí, o vídeo tá pausado no Face. A internet tá ruim no Facebook. Pessoal, deixa eu dar uma olhada. Esse aqui, ó. O Instagram tá pausando. Eu vou dar uma olhada. Eu vou ter que ver iniciar. Peraí. Não. Voltou. Peraí, gente. O pessoal do Instagram tá aparecendo aí ou tá travado? Tinha travado. Alguém pode me responder? Olá. Obrigada. Obrigada. O pessoal que estava no Instagram, eu vou reconectar, tá, gente? Travou, então. Travou, né? Eu vou... Começar de novo. Pessoal, encerrou para o sorteio, tá bom? Do avental. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que bacana, pessoal. Os mini pastéisinhos. Pessoal, está acabando aí, ó. Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar, gente? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Para vocês não terem dúvida, esse pastelzinho que a gente fez... Espera aí, vamos sortear? Não. Ó, gente, já estamos aqui... Pessoal, só um minutinho. Dobrando os papeizinhos. Ó, só esse aqui, ó. O que a gente está colocando no saquinho. O que a gente mostrou para vocês. Muita gente estava perguntando como que faz para congelar, tá? Então, ó. Eu vou deixar eles. E eu vou colocar eles no congelador. Numa próxima live. E a gente tira aí. E frita para vocês, pessoal. Tá certo? Então, esse aqui vai para o congelador. Eu vou... Deixa eu mostrar para o pessoal como que vocês fazem o cálculo, gente, na prática, tá? Enquanto estão finalizando ali. Vamos lá. Dá para todo mundo enxergar aqui. Aqui, ó. A caneta. Aqui, ó. Inicialmente, pessoal, nós anotamos... O peso da massa, certo? Usamos uma massa tradicional. Vamos lá. A letra é linda desse jeito mesmo, tá? Eu fiz curso. Eu fiz curso, tá? Para chegar em uma letra bonita desse jeito. Vamos lá. Usamos 490 gramas de massa. A 10 reais ela sai a... Quem é bom de conta aí? 4,90. 4,90. Vamos lá. Mussarela. A mussarela, gente, nós usamos 40 gramas. Quem foi no mercado essa semana teve o prazer de ver que a mussarela, de novo, subiu para 30 reais o quilo, tá? Então, 40 gramas de mussarela. Eu gastei 1,20. Eu vou pegar aqui. Ali está trabalhando? Não, agora está passando aqui. Está ruim? Está ruim? Vamos ver se não é... Vamos ver se não é... Carne, gente. Vamos lá. A minha carne, ela sai 4 centavos a grama, tá? Nós utilizamos 65 gramas. Pessoal no Instagram estão assistindo? Estão conseguindo? Faz um joinha para mim. Ah, estou mandando coraçãozinho. Ó, lembrando que nós já falamos numa outra live, tá? Nós não utilizamos presunto e eu expliquei o porquê, tá? Nós utilizamos o apresuntado e eu vou reforçar de novo o porquê. O presunto, ele é cozido. Então, por si só, ele já retém água. Nós utilizamos o apresuntado justamente por causa disso. A água e o pastel não combinam, tá? É só por isso. Porque um apresuntado de boa qualidade, ele é praticamente o mesmo preço de um presunto, tá? Então, vamos lá. Eu usamos 45 gramas. A internet está um pouquinho ruim aqui, pessoal. O do Instagram está pior. A imagem está embaçada? Está embaçada aí? A imagem está embaçada? Como que está? Deixa eu limpar. 63 centavos. Está travando, né? Espera aí que está travando. Ao todo, gente, nós utilizamos, nós gastamos aqui... Vamos lá, filho, você é bom de matemática. Quer fazer essa continha? Não? Com vergonha? Vamos lá. Usamos 9,33. Voltou? Pessoal, agora voltou, né? É internet isso. Espera aí, filho. Aqui, ó, nós fizemos... Vocês lembram quantos pastéis nós fizemos? Quero ver agora, hein? Vai ganhar um ponto comigo. Quem lembra quantos pastéis nós fizemos? Nós contamos aqui. Alguém lembra, gente? O pessoal está falando que tem embaçada a letra. Eu apaguei. Melhorou. Apaguei a letra. Voltou. Tem? Não, não. Está na foto. Alguém lembra quantos pastéis a gente fez? A imagem melhorou do Insta. Nós fizemos 40 pastéis, gente, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, vamos lá, para vocês entenderem o custo. Eu gastei de massa R$4,90, tá? Gastei de mussarela R$1,20. Como que eu fiz essa conta? Quantas gramas eu peguei do pastel? R$490. Se é R$10,00 o quilo da massa, ele saiu R$4,90 essas 490 gramas, tá? A mussarela, eu usei 40 gramas. Ela está R$30,00 o quilo agora no mercado. Então, eu peguei R$30,00, dividi por 1.000 gramas, tá? Multipliquei por 40 gramas, que é o que eu utilizei. 1 quilo tem 1.000 gramas, certo, gente? Sim. Então, eu peguei os 30 reais, que custa 1.000 gramas da mussarela, dividi os 30 por 1.000, tá? E multipliquei pela quantidade de gramas, que deu 1,20. Da mesma forma, a carne, 65 gramas, gastamos R$2,60. O apresuntado, gastei 45 gramas. Aqui, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que, não sei se foi R$15,00 ou R$16,00, o quilo que está na lotinha lá, que eu já somei, mas deu R$0,63. Então, somando todos os valores, tá? R$4,90 da massa, e mais os valores dos recheios, deu R$9,30. Pra quem lembra e prestou atenção, nós fizemos, contamos aqui. Deu 40 pastéis. 40 deste daqui, gente. Tá? Este daqui, ele tem a medida de 4,5 por 5, certo? Sim. Sim. E esse é o da máquina. Então, deu 40 pastéiszinhos da máquina, tá? Dividi R$9,33 por 40, deu R$0,23. Ou seja, meu cento aqui, ele tem o custo de... R$23,00 o cento. Tá? Então, daí, se você quiser colocar mais aqui, ah, eu vou... Eu tenho mais a embalagem, gasto mais R$1,00 de embalagem, mais R$5,00, o que seja. Então, ele vai pra R$28,00. Então, eu quero ter 30% de lucro. Daí, você coloca 28 vezes 30%, tá? Aí, você já chega no seu valor de venda. Esse aqui, é seu valor de custo da confecção. É claro que aqui, não tá só mão de obra, não tá nada. Se você é o proprietário, você pode colocar isso dentro do seu percentual de lucro. Esse daqui, é só pra vocês entenderem. É o custo do meu pastel. Gastei R$4,90 de massa e gastei isso de recheio. Deu R$9,33 de insumos, tá? Que sai R$0,23. Um pastelzinho de R$4,50 por R$5,00. Que é aqueles que vocês viram sair da máquina. É assim que vocês vão fazer o custo de vocês, gente. Pessoal do Instagram, tá tudo certo? Vamos ao sorteio. Quem será? Mostra aí. Ó, gente. Tá aqui. Aqui. Pegamos os nomes de todo mundo, colocamos aí e dobramos. Vai sortear primeiro o avental. Isso. Tá embaçado. Pera aí. Tá travando o Insta. Leva um pouquinho mais pra lá. É internet. Tem aqui dentro, tem junto com o nome, tem a pergunta surpresa, tá? Vocês não prestaram atenção. Os pastelzinhos, ninguém só viu falar quantos tinham, hein? Pessoal, tá travando o Instagram agora. Espera aí, vou esperar, normalizar. A Regina, bora, Vivian? Vamos, vamos. Calma aí, gente. Tá travando. Gente, já foi, tá? Não precisa mais escrever o nome, que já foi encerrado. Mas no final vai ter da forminha. Sim, não, é que o pessoal tá escrevendo o nome ainda. Ó, eu vou... Tá tudo certo, pessoal? Do Instagram, tá normal? Podemos começar o sorteio? Quem quer decoraçãozinho aí, aviãozinho? Vamos? Que rufemos tambor. Bora! Bora, devor! Ó, peguei o papelzinho. Deixa eu ver a pergunta surpresa. Qual é a cor do pássaro verde que estava à direita? E aí, pessoal? Brincadeira, gente. Não tinha pássaro. É Irene Sorocaba. Irene Sorocaba ganhou! Mostra aqui na frente. Parabéns, Irene. Irene Sorocaba ganhou o avental. Ó, não vai precisar nem pagar frete. Tá bem difícil de ver, peraí. Ó, veja se deu pra ver. Aí, Irene. Irene Sorocaba. Mas tem a forminha ainda, hein? Calma aí, gente. No Insta aqui, Irene Sorocaba. A letra não tá muito legiva. Irene, entre em contato conosco. Tem o nosso WhatsApp, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Você entra em contato conosco. Aí você fala o logo que você quer, o que você quer personalizar, o que ela faz. Agora eu vou retomar aqui a nossa conversa. Muita gente perguntou sobre valores, tudo, né? Vamos lá. Pessoal, o nome dessa máquina é Compact da Topac, certo? Vocês viram ela funcionando, vocês viram como ela é prática, né? Bem mais barata. Quem conhece de maquinário de pastel, sabe que elas são, assim, um preço, assim, muito alto. E essa máquina, ela tem todas essas funções com um valor bem mais acessível. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o valor dessa máquina é alto? Não. Muito pelo contrário, pessoal. É uma máquina com custo-benefício e é ótimo o valor dela, tá bom? Pessoal, o custo das máquinas de pastel... São caríssimos. Elas já são mais altas, justamente porque a massa de pastel, ela já é um pouco mais... Ficar aqui só para não ficar na frente dela, né? Já livro aqui, ah. Ela já é um pouco mais difícil porque essas máquinas, elas entram em contato direto com a massa. Tá? E a massa de pastel, ela é uma massa específica onde ela não pode ser fermentada. E ela é chatinha de fazer, tá? Ela tem algumas variáveis. Então, a elaboração de uma máquina, por mais que a gente pense assim, ah, o pastel é simples, Mas a complexibilidade de você fazer uma máquina para você, para ela puxar, sem esticar massa, sem arrebentar, vejam a finura dela. Tá? É uma massa, vamos colocar assim, crua. Então, ela é um pouco complexa, gente. Então, por isso que o valor dessas máquinas, para aqueles que já pesquisaram máquina para fazer, para fazer um maquinário de pastel, Se eu pegar uma maceira de pão e uma maceira de pastel, a de pastel é bem mais cara, gente. Tá? Ela é diferente, né? Ela é diferente. Então, eu quero só que vocês entendam isso, tá? Não é porque é de pastel que ela é mais cara. É pela complexidade. Você trabalhar com uma massa fina e uma massa crua, tá? Para ela não esticar, não arrebentar e vocês não terem perdas, tá? Vamos lá, pessoal. As vantagens e benefícios dessa máquina, tá bom? Liberdade financeira. Hoje em dia, nós sabemos que o mercado está bem complicado, né? A economia brasileira, ela sempre esteve instável. Deu uma melhorada, aí veio... Não vamos falar do governo, não vamos entrar nos pormenores. Vamos falar agora da pandemia. Muita gente desempregada, muitas pessoas fechando. E as pessoas estão desempregadas, receberam auxílio, recebendo auxílio. Enfim, você tem a liberdade financeira. Quem deixou de comer nessa pandemia? Ninguém. Muito pelo contrário. Muitas pessoas da área da alimentação, assim, tiveram um impacto muito grande, positivo, tá? Diante da pandemia. Então, pessoal, quem pensa em ter liberdade financeira, quer investir no mercado, que realmente você ganha resultado, compra uma máquina dessa. Gente, o custo-benefício dela, assim, há muitos anos atrás eu tinha ido ver a máquina. Era muito alto, inacessível, tá? Liberdade geográfica. Quando a gente fala em liberdade geográfica, nós, o que nós falamos? Hoje em dia nós temos feiras livres, food truck, feira de evento, quer fazer em casa. Hoje em dia você abre uma MEI, você faz lá na sua casa, bonitinho, com forma da estelação. Você pode estar adquirindo uma máquina dessa e revender no restaurante, barzinhos, delivery, várias opções. Congelado para o seu vizinho, para a sua vizinha, no bar. Enfim, é bem bacana, porque ela é uma máquina, olha, ela é pequena e ela consegue o quê? Você está levando ela para qualquer lugar. Feita sob medida. Quer um pastel pequenininho? Quer um pastel maior? Você pode estar fazendo na medida que vai atender as suas necessidades. As suas necessidades diante do mercado que você atende. Ela é bivolt, pessoal. Ó, dentro da sua casa, uma mesa. Ela sendo bivolt, você pode ter na sua casa, como nós estamos comendo aqui. É que hoje, pessoal, é a nossa forma. Então, a gente acaba fazendo as lives em casa, justamente o quê? É um conforto. Eu tenho criança, então fica uma coisa mais à vontade. Pode fazer na sua casa. Ela é econômica na operação. Vocês viram? Você, ou a pessoa, ela faz com a esposa dela, com o filho dela, ou apenas um funcionário na sua produção. Você não precisa ter um monte de funcionário para fazer um monte de pastel pequenininho que nada. E a velocidade é você que regula. 10 velocidades, pessoal. Compacta. Ela tem 1,20 de comprimento, 60 de largura e 40 de altura. Então, pessoal, é super... Olha, realmente, para quem quer entrar nessa área, é muito boa. Liberdade de tempo. Essa é a frase do pessoal da Topac, tá? Faça seu horário e tenha mais tempo para coisas importantes da vida, como a sua família, viajar. Isso é importante, pessoal. Vamos lá. Todos esses benefícios, tá bom? Ela é... O valor dela é R$19.900, tá bom? Só que, assim, é até 31 de maio. E nós estamos com uma promoção por causa da Deco. Quem adquirir essa máquina vai receber uma massa de cada sabor da Deco e mais uma forminha. Sabe aquela forminha que nós mostramos? Também recebe. Então, pessoal, como que é feito o pagamento? A vista é 5% de desconto, 12 vezes o cartão, mais os juros da maquininha, ou boleto direto para a fábrica em 4 vezes. É isso aí. Ligarem lá para eles ou falar direto conosco, vai ser a mesma coisa. Vai ter os brindes, tá bom? Só que por controle mesmo, se vocês falarem com a gente, a gente vai estar enviando as massas, tá? Até porque as massas são... elas saem daqui. É, e com eles também. Eles podem estar fazendo a venda, não tem problema. Aí vocês falam das massas e falam da forminha. É só... Seria legal ouvir o pessoal que comprasse e que assistiu a live, mencionar, né? Tanto se ele sai em contato para topar, começaram a assistir a live. Isso! Para que a gente possa saber e mandar o vídeo de conversa, pessoal. Quer divulgar para alguém da família, para algum amigo, enfim. Pode falar, gente. Aprovada a máquina mesmo. Muito bacana. Assim, o custo-benefício dela é ótimo. A forminha. Vou falar sobre a forminha, tá bom? A forminha. Vocês viram que... Acho que eu comentei com vocês que ela pode ser feita tanto quadradinha, coraçãozinho, ursinho, da necessidade que vocês querem. Eles conseguem estar planejando e fazerem de acordo com a sua necessidade. Ela é de um plástico desenvolvido com base na cana-de-açúcar. Eu não sabia que tinha isso. Eles acabaram informando a gente. Porque, na verdade, os plásticos, a base deles é o petróleo. Por isso que faz mal para a saúde. Essa não faz mal, pessoal. Ela é o quê? É um contato direto com a comida. Não prejudica a saúde e não é cancerígena, tá? E ela é biodegradável. Então, não é aquele plástico que vai ficar lá eternamente. Eternamente, não. Conforme ele vai de acordo com a natureza, vai jogar fora, ele vai o quê? Ele tem uma decomposição mais fácil. Isso. Personalizada. Sua medida e seu modelo, tá bom? Instagram está reconectando aqui. Vídeo pausado. Gente, um momentinho que está vídeo pausado no Instagram. Não dá nada lá na sua internet. Só um minutinho, pessoal. Pessoal do Face, só um momentinho. Um momentinho, gente. Espera aí, pessoal. O Instagram está um pouquinho complicado hoje. Está oscilando bastante, tá? Melhorou? Acho que vai entrar. Um momentinho. Um momentinho. Vai ter o sorteio final. Pessoal, não esqueça. Vai ter o sorteio final. Da forninha de coração, pessoal. Esse ainda não foi. Vai ser um... Acho que hoje é que o senhor... Quer ver já, pessoal? É de prazer. Você sabe que aqui é tudo improvisado, né, pessoal? Então, vocês vão vir a escola latindo, ou vir o chamando... É fornecedor chegando, então... É isso aí. Sabe que a gente quebra pedra até na hora da folga, né? Pois é. Linda, gente. Essa forminha. O pessoal do Instra voltou. Só dá um toquinho aí se voltou. Pessoal, fala pra mim que voltou aí. Travou de novo? Está travado aqui. Desliga e liga. Mas ela vai salvar. Eu... Você pede pra salvar, você salva, porque está salvo no Facebook. Eu só vou salvar no Facebook. É ruim, porque o pessoal está esperando, né? Só uma paciência aí, pessoal. Paciência que já resolvemos. Voltou? Não. Vai ter que sair e você entra novamente. Senão o pessoal não vai assistir e terminar de assistir. Como é que você faz isso aí? Você não sabe isso aí? No xizinho? Legal. Encerrar o vídeo ou cancelar? Encerra. Pera aí, não. Encerra. Encerra. Aqui ele pede pra salvar, tá vendo? Tá vendo? Aqui ele pede pra salvar, tá vendo? Aqui ele pede pra salvar. Deixa eu botar as minhas janelas, por favor. Pessoal, só um minutinho, tá? Só nos ajusta, pessoal, já vai. Faz uma gracinha as forminhas, né, gente? Ó, voltou, peraí. Pessoal do Instagram, tá voltando. Deixa eu ir mais pra porta aqui. A internet aqui é um pouquinho ruim. Tá entrando, Patrícia? O pessoal tá entrando, vamos aguardar um pouquinho. Alguém quiser, quer me comer? Nossa, esse aqui é... Você sabe? Tá também, gente. Não, ele já pegou. Tá faltando ali. Tá faltando aqui, ó. Meu filhote já veio aqui, já de olho nos pastezinhos doces. Pessoal do Insta... Pessoal, peço desculpa aí que a internet tá um pouquinho ruim, que tá fazendo só o Instagram. O Facebook tá mais estável. Tá dando pra assistir aí no Instagram? Tá, voltou. Tá tudo bem, pessoal do Insta, pra nós prosseguirmos. Vamos prosseguirmos. Tá travando. Tá travando aí, gente? Aparentemente não. Já tem 11 pessoas no Insta. Ah, agora tá bom, né? Ai... Podemos prosseguir, então. Dá um coraçãozinho. Voltou? Então, vamos, gente. Vamos lá, eu vou terminar. Então, pessoal, eu vou fazer a Forminhas, tá? Que ela é um plástico desenvolvido com base na cana-de-açúcar. Não prejudica a saúde, não é cancerígena, não é biodegradável. Personalizada. Sua medida e seu modelo. Então, pessoal, quer fazer uma coisa diferente no seu restaurante, na sua pastelaria? Conversa com a gente. O pessoal do Autofar faz, olha, o formato que você quiser que tiver no alcance deles. Eles fazem, tá bom? Deixa eu te fazer alguma coisa pra falar. Ó, mostra aqui. Eu não mostrei a máquina, esquecemos. Novidade chegando, Tomatopak. Pessoal do Face. Tá aparecendo a minha mão aqui, mas tá tudo bem. Aqui tem uma característica do produto. E esse aqui você tem, assim, na internet. Vamos lá. Eu dei uma... É só um exemplo, tá? Tem uma quadradinha, que são 20 unidades. Quando eu falo em 20 unidades, são 20 quadradinhos, tá? Ela tá saindo 4 de 197,50. 4 vezes sem juros aqui pro pessoal da DECO, tá bom, gente? E a vista 10%. Ela acompanha a esteira que vocês viram. Deixa eu mostrar de novo. Essa esteira aqui, ó. Ela não derrapa, tá? Você consegue... Ajuda até na produção, pra você ser mais rápido. E... O rolo aqui. Que é com... Silicone. Com silicone. Que ele o quê? Ele dá uma aderência a isso, né? Certinho, pessoal? É isso aí, galera. Quem quiser saber mais, entre em contato conosco. Que, olha, vocês não vão se arrepender, pessoal. Eu fiquei bem contente com essa live, de estar podendo compartilhar com vocês. São novidades. Eu acho importante a gente sempre estar atento às novidades que o mercado traz. E, assim, uma forma mais barata de você ter o quê? O seu negócio. Aperpiciar o seu negócio. Mostrar pro seu cliente, de maneira diferente, o pastel. Não precisa ser igual da feira. Você pode ser diferente, lógico. Você vai precificar. Você vai ter o seu custo. Tem as massas saborizadas que nós fazemos. Quem é o nosso cliente sabe, gosta das massas. O pessoal tá perguntando o valor de novo dela. Ah, o valor de novo. Da máquina. Da forminha. Pessoal, a forminha aqui. É que é assim. Como que é, Tony? Tem de 10 buraquinhos. Tem, é variado no que a pessoa quiser. Esse aqui é um exemplo de 4 por 4, tá? O tamanho dela é 4 por 4. 20 unidades é referente ao quê? Os 20 quadradinhos, certo? É 4 vezes de R$197,50. Sem juros, tá? No cartão de crédito. E se você pagar à vista, é com 10%. Por que o valor dela é diferenciado, né? Não vamos nem falar em preço. A gente fala em valor. Por que ela é diferente? Vocês viram? Ela vai te dar, assim, o material dela. A precisão que ela tem. Então, isso tudo faz o quê? O produto ser melhor, pessoal. E tem um valor. Porque, olha, agora que nós conhecemos essas forminhas, nós trabalhamos com aquelas de ferro. Gente, a de ferro é horrível. Então, pessoal, você demora mais, pastelzinho abre, você perde pastelzinho, você perde massa, você perde recheio. Se você for colocar tudo isso, a forminha tá um preço super justo, pessoal. Então, a gente indicou, porque eu não conhecia, tá? Eu sabia da máquina. Conhecia a máquina, mas essa forminha é novidade no mercado, tá bom? E, assim, é a única no Brasil que faz forminha com o modelo que você quiser. No formato que você quiser, no tamanho que você quiser. Não existe, pessoal. Nós já procuramos há um tempo atrás e não tem. Se eu falar pra você, ó, tem concorrente, não tem. São concorrentes. Mas já voltou. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí sobre massa, pastelzinho, máquina, forminha? Ó, a Alex Magda tá perguntando se a forma de coração é o mesmo valor. Essa de coração que a gente usou na live tá na mão da Viviane. São oito corações. Oito corações, nove por sete. Nove por sete. Quatrocentos reais pra quem fechar na live. Quatrocentos reais pra quem fechar na live. Parcela, Tony? Em quatro vezes, pessoal. Sem juros. Sem juros. Quatrocentos, sem juros, pessoal. Realmente, ó, é bem bacana. Vocês mandam aí informação pra gente no nosso WhatsApp. Ai, linda, viu? Estão perguntando, a Casa Gourmet, o adesivo de pastel vocês fabricam também ou é parceria? Nós somos representantes também. Entre em contato comigo, que faz o seu logo. Quer ver? Nós somos representantes tanto das máquinas quanto dessas películas de fécula de batata. Vai ser o mesmo valor que a fábrica, eu só represento, pessoal. Lembrando que essa forma só vai ganhar quem estiver na live, tá, pessoal? Então, fica a luz. Ó, pessoal, são tamanhos diferentes, ó. O tamanho que você quiser, pessoal. Ó, veja essa diferença. Traz aqui. Quer falar do recheio? Quer fazer... Ó, esse é o deco. Esse é o deco e... Ah, da menininha. Ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, esse aqui fizeram vários modelos da menininha, o dedo e deco. Vocês podem personalizar de acordo com... Olha, pessoal, que bacana que fica. Tá dando pra ver? Calma aí, tá pegando reflexo. Tá reflexo? Ó. Veja aí, Pati, ó. Cês tão vendo como que ele fica? Cê passa uma... Cina mais um pouquinho aqui. Assim. Tá legal, calma. Vamos começar mais fácil. Cês tão vendo, pessoal? Aí o cosmalte. Tá meio que queimando. Põe aqui no Insta. Ó, no Insta tá dando pra ver melhor. Ela adere ao pastel. Você só coloca com água. E como ela é pépula de batata... Ela é comestível. Será que cê apaga no sol? É apaga a luz. Ah, apagando a luz deu uma melhorada. Ó, cês viram, pessoal? Cê passa uma água, pépula de batata. Então, cê pode marcar com recheio. É porque a gente já tá com flash. É por isso que ele tá... Ah, tá com flash. Tão falando que amou o pastel em formato de coração. O pessoal tá gostando. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Amei, lindo. O pessoal tá elogiando. Fico bem contente que vocês gostem. O pessoal tá acompanhando a gente direto. Os nossos clientes. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, vou finalizar. Tá bom? Com sorteio. O sorteio. Quem for ganhar forminhas tem que estar online. Pessoal... Na live, hein, pessoal? O sorteio do ambiental, já falei. Me chama no WhatsApp, pessoal. Vai falar comigo mesma, Viviane. O de imóveis falou que tá com fome, hein? Aê! Vamos lá, pessoal. De novo. Nome de vocês, cidade de vocês... Não, já tem. Já tem? Já. A gente só vai refazer o sorteio. Só vai refazer? Ou aqueles que entraram na live depois do sorteio do ambiental, não teve ninguém. Então, a gente vai fazer o sorteio. Aí o que vai fazer? Vai sortear uma pessoa. Ela vai ter que estar online, tá, pessoal? Vai ter que escrever, estou aqui. Que esse último sorteio é só pra quem está até o final da nossa live. Tô torcendo aí, gente, por vocês. Vamos lá. Vi, o Cris Augusto tá perguntando qual o valor da máquina. Cris, eu vou mostrar pra você aqui. Acho que é até mais fácil você visualizar. Vamos lá. Aqui eles ficarem com dúvida, pessoal. Só seguir Deco Paté, Estopaque e Márquina. A gente vai em contato, perguntar. A gente tá aí. Mata um dia pra vocês irem lá na fábrica. Eles explicam. Aquelas, aquela, aquela, a que a gente usa, aquelas de metal, é aquela de ravioli, né? Se a gente encomendar, arrumando pra cabeça de vocês ao vivo, pra quem sabe, faz ao vivo. Se a gente se encomendar, por exemplo, ela com um recorte de 5 daquele do lado, igual hoje que eu falei pra vocês que a gente faz, há possibilidade? Então, gente, ó, pra aqueles que querem fazer os pastezinhos pequenos, entrem em contato com a gente também. Se vocês lembram que em umas lives anteriores eu coloquei duas forminhas, uma do lado da ou outro, pra pegar a largura da massa, pra quem quiser aquele pastelzinho menor, falem com a gente. Se encomendar o cliente, encomendar, qual o tempo, mais ou menos, pra vocês desenvolverem e fazerem elas? Aproximadamente uma semana. Uma hora de vocês vão ter, porque eu vou querer uma pra mim, tá? Então, gente, já facilitou. Quando a gente fez os pastezinhos, mostramos pra vocês, tava recordando agora. A gente falou que a gente ainda ia achar uma parceria pra gente fazer umas forminhas, na medida, nessa medida, pra em vez de ter que comprar duas, pra juntar. E a gente falando de parceria, a gente tem uma parceria aqui e ainda não fizemos. Então, a partir de agora vai ter essas forminhas também. Vai ser bem bacana, pessoal. Ó, vamos lá, Cris. É R$19,900, tá bom? A vista tem 5% de desconto. 12 vezes no cartão, mais o quê? Mais juros do cartão, tá? Porque isso acaba ficando por sua conta. E o boleto direto com a fábrica, em 4 vezes. Pessoal, vale a pena ver, gente. Porque, assim, esses pastezinhos saem muito e eles são muito chatos de fazer. Falo porque tem o pastelaria, quem segue a nossa página sabe que nós temos os combos. Assim, é uma delícia. Ele mexe, eu tô comendo. Só que ele é muito chato. Ele não rende tanto você fazer manual. Mas na máquina, pra quem quer rachar e vender, pode fazer. Porque vende. A máquina é que paga, né, Cris? Sim, você vende 100, 200, 300. Menina, tem dia que é assim. E a gente não, nós não trabalhamos durante o dia porque nós temos a fábrica. Então, a gente trabalha com as massas. Mas se não se deixar, é o dia inteiro, gente, pedindo esses mini pastezinhos. Eles, assim, saem muito mais que os salgados. Então, pessoal, pensa bem. Dá uma olhadinha no orçamento. Segura alguma coisa, porque vale a pena. A gente tem que falar a verdade, né? Quando a gente, uma das coisas, um dos requisitos nossos das lives é falar a verdade. E essa máquina, realmente, quando eu fui ver, eu não falei pra vocês. Outras marcas, 60 mil. Aí tem as grandonas. É um absurdo o valor delas. O pessoal acha que é caro. E não é, não. Porque as máquinas de pastéis são absurdamente caras. E assim, e ela é ótima, gente. E nem uma vai caber na sua cozinha. Não cabe. Imagina, elas são imensas pra fazer uns pastezinhos desse tamanho. Quando você encontra, porque a gente já tinha procurado há uns anos atrás, vocês não estavam no mercado. Se você não acha. Então, pessoal, eu vou finalizar agora. Com o sorteio. Uhul! Agora não é pegar seu erro. Não. Lembrando que quem ganhar, tem que falar, estou aqui, hein, gente. Senão a gente sorteia novamente. Vamos lá. Quem vai ser o sortudo ou a sortuda? Luciana. É de Pinhal, como que é? É, Pinhal. Como que é o nome aqui? Balneário Pinhal. Pessoal, quem ganhou foi a Luciana de Balneário Pinhal. Rio Grande do Sul. Ela está aí. Coloque aqui. Quer mostrar aqui, Vi? Ó, pessoal. Ó. Mais pra trás. Aqui. Aê. E aqui? Fala que está aí. Se não, vai. Aê. Dá uma olhadinha. Aê. Apareceu? Luciana. Já apareceu. Luciana, me chama no WhatsApp. A gente vai dar mais um tempinho, pra ver se a Luciana se manifesta. Manifestou. Manifestou? Manifestou. Manifestou. Luciana se amassou aqui. Aê. Aê. Luciana. Mostra a forminha. Somente na live, 400 reais a forminha. Ó, pessoal. Depois volta ao valor normal. Qual que é o valor dela normal? 450. 450. Essa é a menor. Essa daí, que é a especial, feita especialmente aí pra data, pra quem tá, como a gente tava brincando, galera. Querendo colocar uma aliança aí no meio de um pastel, ó. Olha lá, gente. Bacana, hein. Aproveita, fala pro pasteleiro, faz lá uma brincadeirinha e conquista a sua gata. Essa forminha, o valor de mercado dela, 600 reais, galera. 600 reais, ó. Quem assistiu a live, entre em contato, fala que assistiu a live. 400 reais em quatro vezes, tá bom? No cartão. Vocês não vão se arrepender, pessoal. Muito bacana. Gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque nós vamos finalizar. Pega um pratinho de coração pra gente mostrar aqui. Com o pratinho. Ai, o pratinho. Ó, e lembrando, tá? Esses pastéisinhos aqui foram feitos na forminha, ó. Eu usei dois tipos de massa diferentes, tá? E vocês podem fazer isso aí também. O pessoal tá mandando sortear a massa. Querem sortear a massa? Sorteia a massa? Tão querendo? Tem que encher a telinha de coração, galera. A gente sentiu que movimentou. Vamos movimentar. Porque a maia tá agitada, a gente... Vamos que vamos, gente. Hoje o negócio tá animado. Uhul, aí, pessoal. Vai dar no coraçãozinho. A pessoa vai escolher a massa que ela vai querer. Fechou? Vamos sortear um pouco. Lembrando, gente. Lembrando, tá? É sorteio. É brinde. É brinde. Não está incluso envio. Tá? Então venha conversar com a gente. A gente vê a melhor forma que eu tô mandando pra vocês. Porque nós mandamos pelo correio, tá, pessoal? Agora, assim, a nossa massa... Todo mundo perguntar pra nós se a nossa massa pode por correio por conta da refrigeração. Tranquilamente. Já foram feitos testes e foi realmente aprovado. Nós conseguimos mandar via correio as massas. Não vai comprometer a qualidade, tá bom, pessoal? Até porque a gente não usa nada de origem animal, gente, tá? Quem vai ganhar massa? Coraçãozinho! Aê! Mexe, 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 mexe. Mexe, vai, vai. Que rufem as fritadeiras! Lembrando que também tem que falar que está aqui na live presente. Meu Flávio, patrocínio, só acaba! Aê! Escolha um rolo de massa da sua preferência, querido. Gente, olha... É Flávio ou Flávio? É Flávio ou Flávia? Flávia. Flávia, desculpa. Patrocínio. Flávia, patrocínio. Tá aí, Flávia? Precisa falar que está aqui, hein, gente? Se não, a gente sorteia novamente. Cadê a Flávia de Sorocaba? Cadê a Flávia, patrocínio? Flávia, Patrocínio. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aê! Parabéns. Parabéns. Eu agradeço. Fale com a gente e escolha a sua massa. Na próxima live, pessoal, eu vou fazer uma coisa bacana também. E eu vou pensar num sorteio diferenciado também lá na próxima live para o pessoal que está assistindo. Então, está acompanhando a gente. Então, compartilhe, curta a nossa página no Face, curta a nossa página no Instagram, curta ou, como que é o nome lá que eu não consegui, que a gente ainda não movimento muito, o YouTube, pessoal. Eu não consigo fazer numa plataforma única, porque assim, eu não movimento o YouTube. Se vocês puderem ir lá e seguir a gente, eu vou agradecer. Tá bom? Gente, então, pessoal que foi sorteado, entre em contato conosco. Quem tiver interesse nas máquinas, nas forminhas, nas massas, entre em contato. Contato conosco. Estou muito contente com mais uma live aí. Cada live aprendizado. Parabéns. Obrigada, viu, pessoal? Vou deixar um beijão para vocês. Uma ótima semana. Um abraço, pessoal. Até daqui 15 dias. Vou encerrar aqui. Um momentinho, a gente vai encerrar. Viviane aqui sabe como encerra.